Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, mudei a cidade Mas vou sem se esconder Responde a essas mensagens, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa e cê vai querer Com nada cê me liga pra fazer aquelas Quando lembrar Com nada cê me liga pra fazer aquelas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louvar Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, mudei a cidade Mas vou sem se esconder Responde a essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa e cê vai querer Com nada cê me liga pra fazer aquelas Sabe que o vaqueiro é quem Quando lembrar da gente no quarto Tirando Com nada cê me liga pra fazer aquelas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louvar Vai Eu passo só é massa, você vai gostar Quero dizer o rolando, pode parar Pesta na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te sinto Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se jogando pra cima Vamos juntos Chameca Não pode parar Vai dançar assim pra mim Se jogando pra cima Vamos juntos Chameca O viseiro vai bombar Pupupupu Se o sol é massa, você vai gostar Tá rolando pra cima Tá rolando Chameca Pupupupu 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 Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Pupupupu 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 Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Pupupupu 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 Se acha que eu não vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa e tira a minha roupa Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa e tira a minha roupa Passa lá em casa e tira a minha roupa E pra quem era um esqueminha Romance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me ama no sentido Tá trocando a farra de noite pra dormir comigo, comigo Me ferrou Me ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo Eu vou passar a vida toda Teve um novo país diretamente E era Caju 7B E pra quem era um esqueminha Romance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando que me ama Me esconde das suas amigas Só quer me ama no sentido Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a linha Eu vou passar a vida toda A sua amiga veio me falar logo depois Que você foi desabafar sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva O meu era fazer amor Na minha cama duro, minha pelada E na dele meia encrovertor É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta pra cansar a ordem de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé diferente Deixa a maca na sua bunda É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta pra cansar a ordem de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé diferente Deixa a maca na sua bunda E o seu documento Mas o tempo dele é fazer raiva O meu era fazer amor Na minha cama duro, minha pelada Na dele meia encrovertor É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta pra cansar a ordem de mim É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta pra cansar a ordem de mim Porque ele não aguenta Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé diferente Deixa a maca na sua bunda E o seu corpo quente Cê chega e senta pra cansar a ordem de mim Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro E beijar umas cinquenta ou cem bocas Com beijos que não tem gosto de ver E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe se alguém perfeito Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for a escolha certa Porque se alguém perfeito Atualize seu pendrive com a gente Seco CDs Isso mesmo Seco CDs Vendemos para todo o Brasil Escolha seu estilo Que a gente faz A gente monta pra você Temos CDs antigos E também os mais novos lançamentos Montamos num pendrive pra você Seco CDs WhatsApp 19 9527 6590 Baixe os melhores CDs No site Seco CDs Seco CDs Indiscutivelmente O melhor O melhor